Pobre o campo O céu da boca não ser escuro Não cometa, não cometa, não cometa Pimenta, malagueta não é pimentão Vou pro campo acampar no mato No mato tem pato, gato e carrapato Tanto de cachoeira Dentro da água, pedrinhas redondas Quem não sabe nada, não cai até a sua lua Tanto de cachoeira é fuda Não sou fã na jura, mas eu crio asas Com os vagalumes eu quero voar, voar, voar O céu estrela hoje é minha casa Fica mais bonita quando eu tenho a voar, voar, voar Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com sal e ar Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com sal e ar Dizem que verrugas são as estrelas Que a gente aponta, que a gente conta Antes de dormir, dormir, dormir Eu tenho contado, mas não tem nascido Isso é história de nariz comprido Deixe de mentir, mentir, mentir Os sete amores pequeninos Sete corações genios E alma leve, leve, leve São folhas e flores ao vento O sorriso e o sentimento Da branca de neve, neve, neve Não sofreram, mas não tem nascido Não sofreram a jura, mas eu crio asas Com os vagalumes eu quero voar, voar, voar O céu estrela hoje é minha casa Fica mais bonita quando tem luar, voar Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com sal e ar Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com sal e ar Queremos, 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 queremos Acordar com os passarinhos Cantar uma canção com sal e ar